Natália Souza, vamos aplaudir. Que é o que a Natália vai desfilar pra gente também, né? Ele é um grande missório de São Paulo, professor, ator, uma grande pessoa, um grande amigo. Está sempre presente nas eleições do concurso Misa dos Unidos. Esse ano passado ele não foi, que também é carnavalista, estudar acadêmico de patropeia. A escola nada mais, nada menos vice-campeã do Carnaval de São Paulo. 2016, nosso amigo Sandro Batista. Uma amiga querida, eu tive o prazer de conhecer os tempos que ela coordenava o concurso Misa de São Paulo pela Bandeirantes e ela recepcionava as nossas missas da Jornalgueira com tanto carinho, que a gente acabou ficando muito amigos e a gente é aquela amizade que transcende qualquer coisa, transcende concursos. É uma amizade que vem da alma mesmo. grande missóloga, grande amiga, grande profissional, Rose Graça, também de São Paulo. verdade, a voz é carioca, desempenha no seu papel emocional em São Paulo e mora em Minas Gerais. Essa é uma mulher inter-estatual, que deu noção, né? Vamos também agradecer outra grande amiga que eu tenho a felicidade de ter no meu hall, o seu neto de amizades, empresária, uma das mais dinâmicas empresárias do nosso comércio, a minha querida Adriana Simone. Adriana também já modelou muito nos tempos de juventude, e outra amiga, outra empresária também de sucesso, e também já modelou muito nos tempos, dá aplauso, foi a primeira garota mais do sul de Artonogueira, proprietária da Marroca de Artonogueira, nossa querida Patrícia de Lima, Zagliolo. Então, só gente capacidadíssima, vocês cinco terão a missão de escolher a Miss Terceridade e o Mister Terceridade de Artonogueira. Tudo pronto? Atenção pessoal, nós vamos começar...